Olá a todos, sou Armindo Araújo, piloto de Rallys, e estou aqui para jogar ao Reflexos. Se fizessem um filme sobre ti, que nome teria? A vida de Armindo Araújo. Passatempo favorito, porquê? Andar de moto. Foi o meu primeiro desporto, fazer enduro e provas de outro terreno, portanto no meu tempo livre tudo que eu faço sempre é andar de moto. Quem levarias para uma viagem à volta do mundo? Ou o meu filho, ou a pessoa que estivesse comigo na altura. O que querias ser quando eras criança? Piloto de automóveis ou de motos. Chocolate, muito pouco ou nada? E o favorito? Pouco, e não tenho chocolate favorito, sou muito pouco adepto de doces. O que tira de sério? Falta de palavra e falta de educação também. Noito ou dia, porquê? Dia, sem dúvida, é no dia que nós podemos trabalhar, praticar desporto, receber a energia do sol e a vida durante o dia tem outro encanto, sem dúvida nenhuma. Que defeito? Menos gostas nos outros? Talvez as pessoas que não cumprem aquilo que dizem que vão fazer. Qual a frase, palavra que melhor te define? Eu acho que... Amigo. Amigo. Eu acho que sou amigo do meu amigo e... Amigo define-me. Qual a comida que menos gostas? Risoto. Obrigado. 3 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0